E aí ah 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 Jonathan ah 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 da a melhor forma possível já estou aqui com meu motorista com meu chofer e já vim dar uma essa é já vim dar uma escovinha no cabelo ficar of fazer a chuvanceira Passou botox no cabelo foi sobrancelha botox aqui é natural Eu vi lá, naturalíssimo. Deixa a barra. Isso é muito fulido, velho. Negócio pegando fogo, viu? Eu? Eu vi. Bordinho, mais safadinho, dançando onde? Ah, tá. Cachaça. Eu quero aquela música, é bora do boga. Cachaça. Eu quero aquela música, é bora do boga. O nome disso é cachaça. Eu vou ocupar ali o fietal, mais próximo aqui, de Baxina, pra você dançar aquela música, é bora do boga. Ah, bora do boga, é. Aquela música? Nem tem essa música aqui em Brasília, não. Tem, não. Negócio de boga, não tem, não. Aquela música é bora do boga. Não sei, é lá de Peneira, eu acho. Rapaz. Brasília tem isso, não. Você acha que eu queimo? Eu acho, não. Tenho certeza. O meu pai, meu pai fala que tem um macho. E o machão é tu. Deixa. Azemaria. Olha quem manda a porra toda aqui, a dona velha, olha. Está linda. Foi babado hoje no chão, não, viu? Então, mas... E vale a pena? E vale a pena. Lá, esse salão, ele... É o mais top de... Era o meu vizinho lá. É o mais top de Baxina, o mais caro. É. O que caro é top demais. É, ele é... É o pico da estrela. Ele é um profissional mesmo. Foda, é um cara foda. É. Aqui, agora... Vai fazer o quê, senhora? Hã? Vai fazer o quê, com o bagacinho? Chuquinho de fuga, com o bagacinho. Chuquinho. Aí, a dona velha chegou aqui, hoje, colocou para é, fio. A dona velha, hoje, colocou para lascar vocês, fio. Aí, hoje, está parado. Colocou. Trabalha bem, hio. Deixa eu sentar também. Posso sentar? Ui, bebê. Tá colocando para é, fio. Ainda colocando para é, fio. Claro. Eu quero bem cheiroso. A próxima vez, eu vou pagar porra de nada, hio. Ah, você pôr, meteu. Olha aqui o porra, já está batendo o pau de missa. Olha, olha lá. E a vizinha vai dormir lá ontem hoje, hein? Ui, 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 papai, menininha de pantão, menininho de pantão. Vocês quiserem, para aí, para aí, um pouquinho aí. Vocês quiserem, como é que fala? Lava Sofá DF. Lava Sofá DF. Estilo Federal, é? Isso. Ou você lava mais aonde? Lava o quê mais? Sofá, cama, carro. Fala, cadeira, cama, carro. A porra toda, o que isso é? Controla, puf, tudo. E para mim, você vai dar uns bônus para os meus seguidores e minhas seguidoras. Fechou. Fechou. Beleza. Calcal é o bônus. Promoção, para quem é seguidor, pode marcar aí. Manda lá a mensagem para a gente, vai receber uma promoção aí. De quantos bônus? De 40 reais a menos. Olha, olha aí, olha aí. Acha para cima, bebê. Ê, bebê. Minha soca está colocando para F. Até bônus tem. Ê. Ai. Não, não, não. Na minha soca é babado, viu? E aqui. Ê. Até bônus tem, amiguinho. Até bônus. Olha. Ô, você está com... Você está lascada. De manhã dá a banana. E vale a pena, viu? E o tratamento aqui é teste, não é? Aqui todo mundo chega, sai comido, comido. Quer tomar uma? Não. Quer tomar gassacinha? Não. Ou você toma gassacinha, fica o quê? Bêbada. Estou sabendo, viu? A tabada aqui é show de bola, hein? Você quer morar lá? Dá uma lá comigo aí, Benedo? Vamos. Vamos morar lá. Você vai para a Eci, filha. Vai me dançar na mão, hein? Mulher, você é babado, viu? Dá para bem, poxa, viu? Dá para bem para cacete, pessoal, sogra. É. É top. Eu já coloquei o link dele. Eu estou caindo por cedo. De desconto, pessoal. É. Bora tomar um chuquinho aqui com o Moro, é? A sogra aqui, quando chega, manda a porra toda. Amiga, isso aí é cobança. Quem está ligando? Moleque, quero saber o espabado. Você quer tomar uma caça assim que tem ali? Você vai ver o Dida dançando aqui agora. Olha o Dida dançando. Ele prometeu. Hoje, eu vou comprar um chute de anca, eu acabei de dançar. Vai ser bonitinho? Vai ser lindo. Maravilhoso. Olha, rapaz, você gosta, viu? Olha, aqui eu amei você de coração, viu? Você trabalha para caceta, querida. Aqui não tem frescura, não. Trabalha, poxa, viu? Aqui não tem frescura com nada, não, viu? Tenham. 7, 10. O chuquinho, dona Pedro. Oxi. Ah, linda. Agora vai ser bem cantada. É. Deve ficar de olho. O chuquinho tem. E acender o que hoje, a xanta? Hã? É o que, a xanta? Aí, a Diana é que vai fazer. Improvisão. Não acha de comer, tá? É. Só pedir aí. É porque hoje é dia de... E faxina? Faxina. Aí... Acha amanhã. É. Agora amanhã vai ser um cardápio top. Show de bola. É. Não acredito, dona Beda. Senhora da Beda. Olha. Aqui não. Vem comer, meu filho. Vem comer. Para aí. Cante, tá? Pinha, só que é terra, tá? Pinha, só que é terra, tá? Pinha, sabe, Deus, todos os dias. Pega a festa. Ah, esquece, ó. É um gorila. Agora é só um lanche. Vem comer, bebê. Vem comer. Vem comer também, joga? Vou, mas daqui a pouco. É. Dá o banho tudo, chá. Dá a bagunça. Assim, ó. Assim, olha. Assim. É, é, Vertão. Hoje é dia de faxina. Então, é bagunça. Dia de faxina. É. Dá gostoso aí? Muito delícia. Não, tem pra avar. Vá de novo? É. Quem fez foi dona Beda, viu? Lá, por... Anota, dê a nota. Hum, mil. Não, não tá mil. Acho. Não tem que comer o meu bolo, não. É o bolo, é o bolo. É o bolo. É o bolo. Não tem que comer o meu bolo, não. Pode chegar o meu bolo. Aí é babado comer o meu bolo. O meu bolo do Everton. Aí confunda, não. O bolo. Só o porquê do Everton. A chá dá cupulha, chá. A chá é babá. Bom dia. Oi, gente. Tô indo passear com a minha tia. Já saiu ontem. Tá saindo hoje. Né, Bê? Ixi, passando o bar do túnel aqui agora. E agora, olha, fala, Bênada. O que a gente vai fazer hoje? Levar a vovó pra cortar o cabelo. Pintar no salão. Depois a gente vai dar uma volta. Comprar algumas coisas, gente. Enfeite de Natal. E é isso. Passear. Ontem já passeou. Ontem a gente tava na feira. Na feira dos Goianos aqui. Comprei algumas coisas que eu tava querendo. Comprar. Bernardo também, né, Bernardo? Deu nem tempo, gente, de filmar, de gravar nada pra vocês. Que o tempinho que eu tava no telefone era trabalho. Então, correria esses dias, viu? Mas eu prometo que eu vou mostrar. Começar a mostrar já tudo pra vocês. Nossa rotina aqui, viu? E é isso. Já deixou a minha mãe lá no salão. Enquanto isso, a gente tá aqui, gente. Andando uma voltinha no shopping. No shopping aqui de Águas Claras. E estão ali, ó. Escolhei, acho que um livrinho. Pra poder já começar a ler pro Bernardo. Ó. Ó os livrinhos aqui, bonitinhos. Do papagaio. Eu acho muito massa isso aqui. Só que eu nunca tenho sorte. Ai, será que vai? Ai, não foi. Não foi. Será que se eu tentar, vai? Acho que eu vou tentar, gente. Brenda. Brenda. Vem cá, Brenda. Vamos tentar? Vamos tentar pro Bernardo, vem. Hã? Ah, vai que cola. Olha. Acho que eu vou tentar, gente. Vou jogar, vou jogar. Como é que é isso aqui? Ah, 10 reais. Bora tentar? Vou tentar, gente. Vou tentar. Como é que eu faço? Aperta aqui primeiro? Isso, vai. Aperta. Pelo menos eu acho. Vai, aperta pra ver. Vai, tenta mexer aí nesse negócio. Começa a mexer. Vai, vai, vai. Eita, gente. Será que vai? Vamos tentar pegar. Você viu. Tenta o laranja que tá mais fácil. Esse aqui, né? Você tem que ir mais pra trás. Vem aí, Brenda. Tá bom aqui? Não, mas pra... Vai, vai. Vai mais, vai mais, vai mais. Vai mais. Acho que agora encaixa. É... Não sei. Ai, gente. Vai um pouquinho mais pra trás. Ai, aperta esse que nem. Era pra ter ido mais pra trás. 10 reais, tá, gente? Deu 10 reais. Um negocinho desse é 10 reais. Eu vou de novo. Acho que vai. Toma. Tá bom? Tem que ir mais pra trás. Dá pra ir mais pra trás direito. Vai, foi. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aperta aqui, né? Eita. Ai, vai. Esse é nosso filme. É mais velho. Ó, ó, ó. É muito pesado. É muito pesado. Foi perfeito. Ih, gente. Ó. Tentei por duas vezes, mas não rolou, não. Tivei até pego aquele bichão. Tava tão bonito. Aquele laranja. Ó, gente. A gatinha ali arrumando os cabelos. Ó. Escureceu um pouquinho a raiz. Eita que arrumou o cabelo, mas tá gata, hein? Eu amei a cor do cabelo, viu? Escureceu mais a raiz. É, porque ele... Ficou melhor, sim. Ele falou... Tava bem loirão. Não. É o que, mãe? Ele falou... O Cristiano, meu cabeleireiro, falou que meu cabelo... A raiz um pouquinho mais escureira. É que tá na moda grande. Ah, então... Ficou chique, viu? Ficou ótimo. Ô, gente. Minha saga ainda continuou. Nada mudou. Pessoa aqui, né? Nunca sabe onde é que guarda o carro. É, já que tá lá no de cima. Foi. Não foi no quarto que ele tinha parado? Não. Ai, gente. Babado, viu? Nada mudou, gente. Nada mudou. Nunca sei onde é que eu deixo buscar. Nunca. Esquecemos de marcar. Achamos o carro. Gente, achamos. A gente deixou no quinto andar. A gente tava lá no terceiro. Procurando carro. Chama. Chama, chama. Saímos de um shopping. Estamos em outro. Essa vez com o meu sobrinho aqui. Minha sobrinha. É, mãe. Olha. Olha. Então, gente. E o boyzinho tá lá no salão. Quer dizer, acho que já saiu. Porque ele foi fazer um alisamento no cabelo. Se arrumando. Se arrumando. Ele vai pra um lado, eu vou pro outro. Gente, olha só o tanto que tá linda a decoração desse shopping. Olha lá, o Papai Noel tá tirando foto. Será que a fila tá grande? Mas olha só que lindo. Olha essa árvore. Tem ali do outro lado também, que eu achei super lindo. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, que gracinha. Olha esse carrocelzinho. Tanto que ficou lindo. Nossa, eu amei. Tá muito, muito lindo mesmo. Chegando em casa agora, gente. Literalmente, o dia todo na rua, né? Porém, eu preciso fazer minha unha. Olha só. Tacar a penga. E eu ainda consegui um encaixe. Olha só que soft, né? Consegui um encaixe. Pra agora. Às seis e meia. Vai dar tempo de nada. Só de comer alguma coisinha aí, ó. Correr. Correria, gente. Correria aqui hoje, viu? Porém, né? Uma correria dessa, gente. Só saindo de um shopping pro outro. Queria todos os dias. Essa correria. Mas, né? Passa o ano inteiro juntando dinheiro pra gostar no final do ano. Né, mãe? É. A gente colocou o sofá pra lavar, gente. Pensa no cheiro que tá aqui. Pensa no cheiro bom. Aí lavou os dois, ó. Ficou limpinho, limpinho. Bem cheiroso. Amor, que cabelo é esse? Só uma escova que me deu, meu. Hã? Uma escova. Uma escova, foi? Você fez o quê no cabelo? Botox? Não, não faz botox. Não, eu não faço botox. Faz. Olha aqui. Tá lisinho o seu cabelo. Não. Ó, tá arrepiado de quem passou chapinha aqui pra alisar? Não, pô. Já é doido, né? Amor, você tá parecendo um galo, um frango. Olha, com os cabelos. Olha aí. Tá feito aí, meu chão. Você tava gravando mais cedo com o cabelo assim, ó. Não, não. Porque ali meu babelo é top, tá com a laxa. Olha aí, ó. Pega ali, pô, minha escova. Dá a mão, dá, pô. Pega ali minha escova. Amor, a gente tem que lavar o cabelo pra ele alinhar direitinho, né? Ah, tem que lavar, hein? Tem. Mas você falou que o rapaz não deixa lavar o cabelo? Tem que esperar? É, eu vou lavar. Amor, eu tenho que lavar, tirar o produto. O cabelo chega a tá duro, aí, ó. Agora tem que arrumar, ó, que ele não para em pé. Quer dizer, não para alinhado. Eu vou lavar. Aí, ó. Você quer lavar? Aí, ó. A gente tem que hidratar, né? Aí, ó. Oi, boa noite da melhor forma possível. Hoje é o meu exato, eu tô comendo mais som de vida. Primeiro pedaço era pra ser pra minha mamãezinha. Que aqui hoje era um ponto e vim. Eu queria comorá lá. Aí o primeiro pedaço... Fica pra família toda, né? Toda. Após o ano, a gente vai fazer uma festa de aúba. Qualquer Deus tá feito, que sabe de tudo. Primeiro pedaço vai ser a dona Berta. Que me acolheu eu também. Obrigada. E eu ofereço... Eu sei, ela não está aqui, mas eu quero oferecê-la esse pedaço de bolo pra mãe do Everton Soares. Te amo. Você me acolheu e passa perto. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os ares! Viva! Tá na hora de apagar a velhinha. Vamos cantar. Parabéns, aquela musiquinha. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. Ha, ha, uh, uh, herba do seu ares quero comer o seu bolo. Parabéns do seu bolo. Eita, gente, ó, dignidade recuperada, graças a Deus. Eu consegui um encaixe aqui. Amanda me atendeu. Eu faço aninha com a Amanda já tem um tempo, já. Uns aninhos, né? Já tem uns três anos aí que a gente faz a unha. E aí, né? Olha só, ficou lindo. Delicado. E combinando com o meu look, né? Que meu look é vermelho. Arrasou. Bom dia, na melhor forma possível, a guria, bebê. Olha, tô gostoso, chum. Alô, olhando agora, me segure, bebê. Tem o aparelho aqui que é bom. Bem gritando. Ah, esquece. Vocês sabem que a vida aqui é a porra toda. E quando chega aqui, quem manda é nós. Tô aqui com a minha cunhada, Dilicina, aqui. É nós. A porra. É nós. Lolane. Oi. Segurando o meu chubinho. Pois é, tô aqui segurando. Quem manda a boa toda hoje é a mulher, Lício. O Dida saiu. O meu sofé. Saiu. Meu povo, a cadeirinha, o meu Dida. O Dida levou. O Dida. Tá no meu outro carro lá. É a segunda vez que ele esquece. Não, porque... Sai no carro e esquece de deixar a cadeirinha. É não, porque a gente vai, porque tem coxcau, hein? Nós. Quem era eu? Quem era... Acha. Rapaz, você é maluco mesmo, caba. Sai e cair, tá lascado, pô, viu? Se cair, fudeu, viu? Conhecei vovô. É filho de vovó? É filho de vovó. Ah, que se cair, ainda bem, é? É? Meu Deus, que romance. É babado. Ixi. Olha aí, amor. Você faz isso aí, amor? Ah, quem faz, sua boa. Então é filho de vovó, é? Ah, é filho de papai, é? É macho mesmo, viu? Aí é foda.